Pessoal, antes de começar o vídeo eu queria mandar salve aí para algumas pessoas que compraram o controle do canal ou também compraram o controle lá na Dash Controles usando o meu cupom de desconto lembrando que o cupom é CAPRO, tudo minúsculo, você consegue um desconto e me ajuda então primeiramente o salve pro Gui que comprou aí o controle da versão antiga azul nós temos também aí o Fidelis Hugo, que na real é o Hugo Fidelis né, o arroba dele que é o contrário e ele comprou também o controle da versão azul, muito obrigado cara temos aí também o Gervásio Lima, também da mesma versão, pelo jeito essa é a versão favorita do pessoal né cara é a que mais sai, e também nós temos aí o Levi, que eu acho que é esse seu nome cara ele comprou uma versão do Dragon Ball muito irada e usou o cupom de desconto me ajudando também temos aí também o Ego Henrique, que comprou uma versão aí do Resident Evil muito da hora e usou meu cupom lá dando aquela ajuda, então muito obrigado cara se você comprar um controle do canal, seja o meu controle ou algum controle diferente mas com cupom de desconto, não esquece por favor de mandar lá no Twitter pra eu te mandar aquele salve no início do vídeo, beleza? e se por acaso você comprou faz um tempo e eu acabei esquecendo de te mandar um salve manda lá também porque eu acabo esquecendo algumas coisas, eu tento salvar mas às vezes acaba passando, mas é isso, sem muita demora vai pro vídeo Fala pessoal, eu sou o Capri, e pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 e pessoal estamos de volta para o último, provavelmente o último episódio aqui do nosso Roll to Gold com a Galil faltam aqui apenas esses desafios, faltam 20 kills usando nenhum acessório equipado e depois mais 50 kills usando uma lente e 5 acessórios equipados temos aí também os tiros à distância, que isso aí eu vou pegar separadamente no modo extremo e temos aqui também mais 3 sanguinários então esse aqui vai ser provavelmente o último episódio, com certeza na real eu vou ficar aqui, nem que dê uma hora de vídeo, mas até terminar então bora, sem nenhum acessório aqui pra gente terminar já fiz uma classe também com 6 acessórios então rapidinho a gente consegue fazer aí essas kills e aí depois eu vou pro modo extremo, pego aí os tiros à distância como vocês estão acostumados com os cortes e aí a gente vê as camuflagens como fica não esquece de deixar o like, o último episódio do RTG da Galil mais um RTG chegando ao fim então eu conto com o apoio de vocês pra dar aquele incentivo a mais de tá continuando todas essas séries e terminar esse RTG, beleza? então sem muita demora eu vou procurar uma partida e quando achar eu volto ok, então rapaziada, estamos aqui de volta em Contraband TDM e cara, meu Deus, faz muito tempo que eu não jogo BO4, faz tipo uma semana, né? é, amanhã ia fazer uma semana, terça-feira porque desde que saiu o MW eu fiquei só vendo o trailer do jogo vendo o gameplay eu tô morto vendo o gameplay do jogo, gravando os comentários e eu acabei nem jogando BO4, gravando nada então tipo mas interessante ver minha mira a gente só precisa pegar kill, não precisa pegar headshot então é mais tranquilo, né? eu precisaria mais de mira mesmo pra meu Deus eu só apertei quadrado pra nascer, cara eu nem vi onde tava esse negócio nasci no meio do nada abraço, meu querido tem um cara pelas costas teammate matou não matou, mas eu pego essa kill muito obrigado bom de sempre e vamos agilizar, né, cara? por mais que a minha mira esteja ferrujada minha movimentação vai estar uma bosta e etc eu preciso agilizar porque eu preciso pegar 20 kills, cara ah, não tá cara essa porcaria aqui, velho a boda aqui eu acho que tá na parte de baixo onde que tá esse negócio, velho? tá, esquece não vou ficar procurando isso não, mano o pior que deve tá muito aqui por perto, cara vou tentar dar a volta pra lá porque aqui eu tô num caminho terrível ainda mais que eu tô sem o minimapo ainda mais, é vai ser interessante só que eu preciso correr porque são 20 kills, né? eu preciso agilizar o máximo possível porque depois estão 50 mas 50 com acessórios bem mais tranquilo porque esses jogos os acessórios são muito necessários no jogo, né? ninguém pra cá beleza eu acho que eles vão estar nascendo ali talvez, não sei vira a esquina tem um arame é, posso ficar um ano sem jogar que as coisas não mudam, né rapaziada? sempre vai ter o torque ali de rampart naquela gameplay maravilhosa ô, meu querido fica com a cara mais um tempinho aí o foda é que nem adianta flanquear tem um arame lá, cara beleza, foi uma kill o Galil é muito monstro mesmo sem acessório eu vou ficar indo nesse nesse head glitch aqui, mano vai ser um negócio os caras estão campeando lá é, o foda é o recoilzinho aqui da Galil, né? tá, vai vamos tentar dar a volta nesses camper em vez de conseguir matar o foda é que tem um torque tem nômade também não, não tem nômade pelo menos ok, então só tem o torque boa, zero deve ter quebrado as coisas ali tô ouvindo o barulho da barricada hackeada vamos invadir isso aqui olha só a camperagem nem olha pra trás pro minimapa, né, meu querido? aqui não é MW ainda não ainda tem minimapa vai vir alguém, velho eu vou ficar esperando porque sempre tem vai o camper sempre volta pro seu lugar, cara eu odeio ficar esperando nossa, nossa nem ferrando o que que eu falo pra vocês em todos os vídeos? que o jogo me odeia, cara porque foi no momento que eu virei a câmera o cara apareceu foi exatamente no segundo que eu virei o cara apareceu e já era tarde demais ó o garoto ali ele pulou acho que ele pulou pra água mano, o que mais me incomoda de não usar acessório é a lerdeza da Galil, tá ligado? isso é o mais chato ih, rapaz onde que tá esse cara aqui, mano? ele tá na água sei lá eu não vou ficar vendo cabendo pra ver não, cara o cara se matou, mano e o outro de War Machine eu acho que ele não levou ninguém mas vamos esperar um pouquinho nossa, falta questão de wave, né eu não tô de fantasma no milhares de perks que eu tô usando não tem fantasma no meio ah, o cara veio pelas costas com wave, viu, cara é, coisas que não mudam meu time e camperagem alô? eu acabei de nascer aqui trear aqui beleza tá beleza, beleza gostei do spawn qualidade, como sempre ih, não devia ter atirado esse cara vai voltar mano, só vai fugir mesmo e eu não vou pra trás dele porque vai ter metade do time dele ali me esperando ah, cara essa mobilidade da Galil é muito triste sem nenhum acessório ela é muito lerdinha tempo pra eu poder puxar a mira é eterno sai dessa camperagem sai você também beleza batamos mais 3 mano, a gente tem que pegar as 20 kills nessa partida aqui tamo muito desacelerado meu Deus o cara tá de faca me ajuda, teammate ai nossa senhora o limite do limite ok, peguei o AV mas não vou enxergar nada com essa porcaria aqui, né, cara deixa eu ver se o cara tá campeando aqui de novo não, eu tenho mate beleza pô, mano tem que tirar essa bosta daqui, velho oi, a Triarx só sabe inventar coisa chata, né, velho quem foi a imbecil ideia de fazer um negócio que pega metade do mapa demite tem que demitir é o mesmo cara que fez Hacienda Twilight Arsenal Sandstorm certeza olha aquilo ali, velho pega metade do mapa calma aí que tem muita gente aqui, velho boa, boa, boa será que o pau vai inverter? tô com esse car package mas não vou soltar ainda não não tá precisando a gente tá até aqui com um bom score tô com medo das costas eu falei tô com medo das costas o pessoal do outro lado é bem flanqueadorzinho, cara tem que ficar atento vamos soltar o AV agora não tem mais esse equipamento tosco botem mate mataram ali também tem gente vindo pra cá vamos avançar não vou ficar esperando não, meu querido os caras estão destruindo meu AV com um tiro de arma é isso é esse o nível que chegamos puxou o armachim no garoto ali tentei fugir mas dá nada bom, pegamos o counter eu acho que eu vou soltar esse car package aqui senão eles tem ainda chance de virar a partida né, vamos ver se tem um streak bem letal aí e dar aquela ajudada mas eu ainda não peguei as 20 kills sem nenhum acessório, mano 21, deve ter algumas 2, 3 assistências aí não, tem tempo de boa ainda tem tempo de boa vamos ver o que vai vir aqui tá, não vou usar esse aqui agora não depois que eu pegar as kills eu penso em usar isso, mano eu acho que depois dessa eu vou tentar procurar um free for all que é o contra todos pra pegar 30 kills direto já porque ainda são 50 kills com 5 acessórios e uma lente boa, boa pegamos agora madre pérola beleza vamos jogar agressivo aqui que aí eu morro e já troco pra classe certa tem um cara pelas costas mas ele já tá aqui camperando cadê ele ué, ele pulou ele matou ultimamente aqui e vazou, mano nossa, tem muita gente ali o cara vazou tem mais um vindo aqui toma pegamos mais uma camuflagem de sanguinário beleza falta só ia de long shot e a com 5 lentes lá caramba 5 acessórios 5 lentes aí é difícil, né cara 5 lentes ainda é novidade pra mim mas são 5 acessórios e uma lente e o foda é que eu precisava morrer mas eu não quero me matar, cara não é legal já vai acabar a partida também nem vai valer a pena vão ter que pegar 50 kills ainda, hein cara esse episódio vai ser grande do jeito que vocês curtem vamos usar mais uma kill aqui curinha pô, até que eu tô bem, mano ficar um tempo sem jogar COD na real dá uma revigorada absurda porque COD é bem fácil de voltar a jogar, velho é uma coisa bem tranquila que você consegue conseguimos aí ao decorrer da partida dar uma melhoradinha então é isso, rapaziada 30 barra 8 pegamos aí já mais duas camuflagens falta o tiro à distância e as 50 kills e pegamos a jogadinha da partida já volta sim, tá ligado? já botando tudo ali, ó pegamos level 300, inclusive com tanta camuflagem que eu tô pegando nesse RTG também é difícil não upar mas é isso acabando a jogada da partida aí eu corto pra poder mostrar pra vocês pra mostrar nada na real, né? a gente não terminou nada vou jogar com 5 acessórios e uma lente e aí buscar 50 kills o mais rápido possível vou ver se eu acho o modo contra todos porque no contra todos se eu ganhar são 30 kills já, tá ligado? não tem essa parada de assistência não tem parada do time pegando kills só sou eu mas eu não sei se vai achar porque ultimamente não tá achando muita sala de modos diferentes mas vamos ver vou procurar aqui e quando achar eu volto ok, acabei não achando o contra todos e acabei caindo naquela outra sala que eu tava da primeira gameplay mas ela já tá em andamento isso que é o foda mas como eu vou precisar de mais que uma partida pra poder pegar 50 kills pelo menos no TDM é meio difícil você pegar 50 kills na arma sozinho porque tem teu time então eu vou aproveitar esse restinho aqui pra poder pegar algumas kills daí eu acho que eu vou focar nos long shots um pouco pra poder pra poder deixar a parte que eu pego a camuflagem mesmo no vídeo inteiro né porque nos long shots eu só fico pegando as kills lá de longe então eu vou fazer basicamente isso vou gravar essa partida aqui esse restinho pegar o máximo de kill possível agora com 5 acessórios uma lente é outra coisa H1 mais forte ainda do que ela já é né e não eu não te vi cara eu só fui me curar porque eu não tinha te visto mas beleza pegamos algumas outras kills e aí eu faço isso que eu falei pra vocês tá ligado me embolei tudo aqui mas é basicamente isso terminando essa daqui gravo todos os long shots e daí a gente volta pras kills com 5 acessórios e um attachment e pegamos finalmente o gold na galil e com certeza vou fazer um vídeo de melhor classe pra ela cara é uma coisa que eu tô devendo faz um tempo acabou demorando pra sair esse RTG tem um monte de gente aqui eu atiro e eles fogem e tá todo mundo de colete balístico é que complica alguém me ajuda aqui teammate dá o cover aí cara que eu tô meio o cara vai ficar lá dentro fica aí dentro não meu querido galil é muito forte essa arma é muito forte cara é muito delícia simplesmente você explodiu cara agora eu vou dar esse revisão deve ter gente pra cá já vamos vir mirado nossa tem muita gente aqui na real não era tanto que eu tava esperando uh hellstorm matou o garoto ali beleza eu acho que eles vão tá nascendo pra cá o foda que tem uns caras de colete balístico isso dá uma atrapalhadinha mas nada que vai prejudicar mano meu time tá mandando muito bem o que que é isso isso é bom e ruim ao mesmo tempo meu deus tô cego acho que o teammate matou sai e eu coloquei o light aqui pra fazer um contrato como já vai acabar a partida mesmo vamos tentar usar ele mas eu não vou conseguir pegar muita kill soltei ele correndo sem muito pensar pegamos uma kill pelo menos eu achei que essa partida fosse durar um pouquinho mais cara não que ia ser tão quando eu entrei tinha 40 kills pro meu time já tá no 88 isso aqui não vai durar nem 3 minutos meu deus que spawn é esse treyark coitado os caras que estão nascendo aqui velha estão continuando nascendo aqui será? não 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 beleza 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 ninguém pra cá ok cara a melhor coisa é ficar um tempo sem jogar COD mesmo você volta revigorado parece que a tua mira melhora por mais bizarro que isso seja é estranho mas realmente tô sentindo revigorado tá ligado tá bom se a gente pega os caras pelas costas aqui o teammate já matou mais um aqui eu nem tinha visto tem um cara ali em cima pode vir alguém pela esquerda pelo teammate tá atirando deve ter alguém ali mas eu vou ignorar e tentar vir aqui pra frente faltam só uma kill uma killzinha pelo menos pra eu pegar aqui conseguimos 20 barra 2 nem vou perder muito tempo vamos cortar aqui vou pegar os long shots como eu falei depois voltamos aí as kills sem nenhum acessórios então já voltamos vai meu querido bota a cabeça aqui foi o primeiro long shot foi o segundo nojento mas é necessário né rapaziada tá o time tá nascendo aqui ainda mais um bora que bora mais um vamos rapaziada só vem vindo só vem vindo uh cagado boa muito obrigado opa mais um bora que bora tamo quase terminando mais um é não sei se essa última foi velho cara falta um long shot se alguém botar a cabeça ali é nóis por favor alguém coloca a cabeça velho vamos cara sempre tem alguém que vai nesse head glitch boa pegamos o long shot terminamos foi bem tranquilo bem bem fácil bora que bora rapaziada estamos aqui de volta então vamos lá que só falta isso daqui se eu não me engano faltam 33 kills pra gente tá pegando então tô com esses acessórios pra quem tem curiosidade bom caiu o nuctal então o nuctal a gente tem bastante potencial pra poder tá pegando todas essas kills vamos que vamos cara então vamos mano eu não vou ligar muito de morrer bastante de perder muito streak eu só vou ligar mesmo pra ir pra frente e matar um awesome possível pra gente terminar nessa partida porque vocês estão ligados que eu tenho o costume de sempre que tá faltando duas três uma kill pra acabar essas kills aqui com os acessórios e tals então vamos agilizar o máximo possível rushar bastante é lógico que vai ter um Thor campeando aqui no segundo andar boa temmente matou e o foda é que eu tô sem oportunismo né porque eu tô tendo que usar todos aqueles acessórios mas eu estou com o Crash por isso só que eu tenho que tomar cuidado porque eu ainda não estou com a munição cara então mas aí o cara não morrer é triste velho eu preciso matar bastante eu vou me meter no meio do mapa assim mesmo dando as costas pros inimigos e arriscando morrer é morrer não tem problema peguei um do Wave tá de bom tamanho e lógico que quem me matou é o cara que tá campeando no segundo andar importante é as kills importante é pegar essas kills e terminar esse RTG finalmente mais um boa boa mataram aquele camper acho que eles estão acendo pra cá hein cara aí eu vi um pontinho vermelho rápido aí era só um mesmo perdido aqui morre por favor obrigado com um headshot ainda aquele cara ali não tenho visão dele um cara pelas costas boa mano o reload da greve é absurdamente lerdo cara Jesus amado é um ano pra você carregar essa arma o cara aqui pela lateral vamos pegar ele surpresa ah não tá a cara mano essa porcaria do Reaper é pior ainda em Nook Town porque realmente você não enxerga nada olha isso pegou o mapa inteiro velho e é lógico que o Torque vai estar lá ainda vai Torcão bota a carinha ô Torcão não se esconde mano aceita a morte da tua camperagem você sabe que você está fazendo coisa feia quando você se esconde né velho vamos esperar esse negócio acabar do Spectre do Spectre não do ah aí ele solta um counter toma counter também então sai com esse arcexida aqui ah mano eu vou soltar esse Wave então nem aí vou gastar mesmo porque se algum time meu algum cara do meu time não tiver com tiver com algum par que bloqueie esse counter Wave eles vão estar vendo meu Deus a Gravy é um monstro senhoras e senhores vão carregar a arma tranquilamente ninguém pra cá beleza tem um ali pelo lado aquele abraço pra você tem mate não me assusta assim não olha o Torcão você voltou né Marzola meu Deus do céu você não cansa né mano nossa tinha acabado cara eu achei que vamos tacar tudo aqui aqui vai ter gente e eles estão tudo dentro da casa boa matei um ali pelo menos o Torcão deve estar lá certeza só que ele já deve estar com a barricada dessa vez meu Deus do céu o que eu faço aqui ô Torcão ai não Marzola aí foi triste hein Marzola você num Red Clit comigo ferido e você morreu humilhante humilhante mas bora continuar tamo matando bastante 19 barra 3 já deve ter uma ou duas assistências aí tem aqui no Lightning também o Marzola vai aparecer ali certeza olha lá o garoto o cara não desiste né camper vai sempre camperar e essa é a única certeza que você tem da vida e parece que ele tem amigos agora tem mais gente camperando ali com ele é engraçado o que você espera com o Nuktau uma partida frenética corrida um monte de gente rushando pelo mapa kill pra caramba realidade todo mundo no segundo andar camperando que nem um poste eu tô ouvindo o barulho da barricada já mas eu vou surpreender o nosso querido amigo aqui e aí Marzola tudo bom mano como vai olha essa porcaria aqui tá eu acho que o spawn o spawn inverteu então pelo menos ele perdeu a barricada dele meu amigo tinha a gente todos os cantos possíveis e imaginários o que? inverteu de novo tá tô entendendo mais nada esse spawn será que o Marzola vai tá aqui? não mas eu ouvi um robô falando aqui mano eu ouvi um eu ouvi um robô falando destrói essa porcaria obrigado tá acho que o spawn inverteu mesmo o pessoal tá lá do outro lado agora olha o Marzola ali vamos tacar o médico aqui pros nossos amigos se pá eu salvei um teammate ali não ele mesmo assim acabou morrendo não tem problema beleza mais uma kill mais um headshot que a gente nem precisa carregar a vida tentar pegar esse ponto aqui que é bem ah velho tinha mais um cara não tinha só um bora que bora não vamos diminuir o ritmo da partida não comecei a morrer bastante agora como eu falei não ligo de tá morrendo o problema é não tá matando nesse meio tempo né se eu morrer mas eu matar bastante aí tá tranquilo mas o contrário não o Marzola vai tá lá certeza meu deus eu tô tentando ir nesse jeep pra pegar o Head Glitch pra matar o nosso amigo Torque lá em cima mas sempre que eu vou lá eu tomo tiro agora eu tô pra cá velho o Hellstorm acho que vai dar uma limpada aqui no meio mano eu virei porque eu achei que o teammate ia matar com o Hellstorm mas não matou ninguém beleza matamos UAV ó o querido Torque lá camperando ai ah o cara tava de Ghost mano tava de fantasma velho eu não vi ele eu só vi um pontinho vermelho eu fui direto nele as vezes o Wave mais te atrapalha do que te ajuda o que de onde você surgiu meu querido é o 4 Ark ali velho vem com essa espadinha vai vem com essa espadinha não cara beleza beleza tem bastante gente pra cá foi um foi dois carrega a vida tem mais gente pras costas time me ajuda um pouco também né pô tem que matar todo mundo agora tem que fazer a limpeza completa aqui uma ajudinha por favor olha o cara com a barricada que nojo que nojo velho dá licença teammate vida pra todo mundo mais um aqui pelo lado ele vai vir aqui pela garagem será veio não adianta pular não Matheus Matheusão fica no chão tem uma smoke ali cara peguei o triple na cagada porque tem um warning ae pegamos o diamond na galil ainda com um tempinho de sobra vamos tacar esse light nem enxerguei só taquei pra comemorar vai light que entendi tá beleza o lightning que eu não tenho visão nenhuma de ninguém eu mato 4 tá tranquilo faz sentido não com certeza faz sentido treac é isso mesmo ó você viu o cara na hora que eu tirei a mira não devia ter feito isso mas deu certo aquele abraço pra você também carregar a galil aqui mais um aqui será não carrega a vida tinha muita gente atirando ali indo uma ramparte com alto calibre 2 daquele jeito gostoso mas beleza 94 kills faltam apenas 6 vamos ver se a gente consegue finalizar o garoto ali bota a cara se não vai botar sim, não pô, tá indeciso mano aí fica foda quando você fica indeciso cara, será que o nosso amigo o Torque tá lá ainda? com certeza ele deve tá velho será que eu consigo pegar uma final kill nele? ah, não sei onde ele tá não eita abri o scoreboard sem querer nossa, que cagada eu abri o scoreboard mano, meu dedo escorregou dando a lógica que eu bati na telinha do PS4 mas 48 barra 9 como que a gente não pegou joga Treyarch a gente jogou teve várias jogadinhas da partida nisso aqui, cara aí é triste mas, mano 48 barra 9 com Lightning Strike meu Deus o Marzola ainda ficou com 17 barra você camperou um pouquinho né Marzola você camperou só tipo um tico no teco mas não adianta camperar perdeu a partida de lavada ainda meu querido camperar não é o caminho então é isso pegamos aqui o nosso camuflagem de Diamond mas o que eu mais impressionei mesmo foi o Lightning sem visão nenhuma pegar 4 kills enquanto todos os Lightning que eu usei na história desse canal calculei fiz ali um Pitágoras mandei uma equação de Gauss várias integrais tripla e nunca pegava nem 2 kills e aí eu taco o negócio do nada e pego os 4 tá beleza faz sentido com certeza fica aí a dica pra você que é usar o Lightning Strike então sem muita demora eu vou cortar aqui pra poder mostrar pra vocês a camuflagem em primeira pessoa e também aí tá vamos mostrar aqui já cortar o caramba de tudo esse tempo que eu falei já veio pra cá pegamos aí um monte de coisa um monte de XP vamos sair daqui não quero mais uma Nuctal não tô de boa com um Arzola ali mas é isso vamos ver aqui as nossas camuflagens então nesse episódio pegamos aí a de tiro à distância que se carregar aqui vocês vão ver é a que eu tava usando né então Bio 4 se você quiser me ajudar cara tipo eu tô tentando agilizar o vídeo tá ligado isso então pegamos aqui tiro à distância essa daqui que são as 50 kills sem nenhum acessório equipado nós pegamos essa aqui são 50 acessórios e uma lente pegamos essa aqui a gente já tinha na real do último episódio Double Kill e essa de sanguinário então liberamos o Gold com todas as suas variações nossa não é assim na real o jogo que tá louco aqui temos aqui o Diamond também que muda a sua corzinha Diamond ficou muito lindo na Galil cara e temos aí a Dark Matter que também ficou da hora cara ficou legal vamos ver como é que fica a roxa aqui cara não é tão acelerado o fundo ali rodando da hora da hora então vou mostrar em primeira pessoa agora pra Galil com Gold eu vou botar aquele silenciador pra vocês terem aquela nostalgia do BO1 então quando eu começar aqui a partida personalizada eu volto ok estamos de volta então então essa é a Galil silenciada Gold na inspeção dela aqui a inspeção da Galil é bem da hora porque você vê o Paint lá e tal deixa eu pegar aqui uma iluminação melhor pra arma aqui tá da hora ah o Gold é legal desse jogo né não é dos melhores mas é legalzinho com certeza é legal não usei muito Gold infelizmente porque eu peguei o Diamond bem rápido né eu foquei é porque é foda cara quando eu tô no começo de COD eu tô focando em pegar as camuflagens tá ligado então não é que eu pego o Gold e aí eu pego o Gold depois de um tempo não eu pego o Gold já mudo da arma então eu acabo nem usando ela então a camuflagem Gold eu acabei nem aproveitando muito o Diamond aproveitei mais porque a Dark Matter demorou um pouco pra sair por causa da faquinha lá que eu gravei os episódios pra vocês então eu acabei usando mais né mas o Gold em si eu não usei nada nesse jogo e temos a Dark Matter aqui praticamente ficou invisível nessa primeira transformação vamos ver a noite aqui mas ela é legal eu gosto da Dark Matter desse jogo só que eu gostaria muito que a gente pudesse escolher os estágios pra usar tá ligado em vez dela reagir conforme você vai matando você podia tipo ah quero usar do 25 tá ligado eu usaria só de 30 que a roxa é mais da hora mas é isso pessoal mais um RTG finalizado da Galil dessa vez faltam aí apenas da Vendetta e do Crossbow estamos chegando ao fim se bem que amanhã dia 6 vai ter operação nova no BO4 e vai vir arma nova e vocês vão querer RTG com toda certeza mas a gente continua de novo então é isso se curteu o vídeo deixe seu like se inscreva valeu é nóis